Oi povo, eu estou aqui no buffet Let's Party, porque hoje é o dia do Let's Party Solidário. Olha quanta criança! Essa é a iniciativa linda do Felipe, junto com a esposa dele, Clarinha. E esse óculos é dos achados da Clarinha. Gente, depois eu falo dos achados da Clarinha. Olha quem veio a brilhantar esse evento, Aninha, com a sua Brigadeiria. Aí agora tem o tabuleiro da Aninha. Que coisa linda, deixa eu mostrar. Olha isso aqui, minha gente. Meu amigo Geoji, também veio o marido da Aninha, da Brigadeiria, que tem pasto Maria. Tem tudo, hein, Geoji? Obrigada por meu amor. E tem o Dom Léo! Alô, Dom Léo! Pizza quentinha. E aí, Dom Léo? E essa criançada? É? Uhul! Sucesso! Olhem as crianças! E aí, tudo bom? Olha a turma da Ambulgada Solidária, fazendo um trabalho lindo de pintura. Olha a companhia Mix. A companhia Mix são parceiros, sempre. Eu estou aqui com o meu amigo Diogo, da Clique Kids, que veio fotografar as crianças. Esse momento é lindo, é lindo demais. Eu que agradeço a oportunidade, pra mim é um momento único e muito feliz estar aqui com vocês, viu? Hoje a previsão de sol, de sol para sol. Minha gente, eu fiz com a farinha de trigo da sol. Olha isso. Eu fiz enroladinho de salsicha. Sandrinha, e aí, aprovou? Demais, tá uma delícia. Você gostou? Vai levar pra Sofia. Vou sim. Vai levar pra Sofia. Minha gente, eu fiz enroladinho de salsicha. Enroladinho de queijo, de presunto, tomate e orégano. Sandrinha, amor. Sandrinha, Sandrinha fez café. Sandrinha lá de Recife, lá de Pernambuco. Verdade. É. Fez um cafezinho. Gente, olha os salgadinhos. Olha aí, que delícia. Sandra, da Massa Sol. Eu posso chorar, mas não volto. Bebo, mas não ligo. Já bati. Tá decidido. Choro, mas não volto. Bebo, mas não ligo. Brincar com quem quiser. Só não comigo, viu, pai? Sandrinha! Delícia! Você vai comer com o quê? Com os salgados que eu fiz com... Com certeza, olha. Gente, eu fiz com a farinha de trigo da Sol. Olha isso, minha gente. Ai, pô. Tem gente perguntando pra mim. Sol, essa promoção vai até o dia 15. Ou seja, daqui a dois dias. Você pode entrar no site, Sol no Paraíso. Cadastrar os seus produtos, que pode ser gelatina, refresco, massa. Eu posso chorar, mas não volto. Bebo, mas não ligo. Já bati. Não sabe brincar, bebê? Não desce pro play. Ai. Minha gente, são tantos produtos. Tem gelatina, refresco, biscoito de Salsalte. Ah, aqueles biscoitos snacks. Tem creme cracker. Tem gelatina. Tanta coisa. Você entra no site e cadastra, tá? Já imaginou um final de semana comigo numa praia paradisíaca? E eu vou fazer o jantar? Eu vou finalizar o jantar pra você. Ai, minha gente, só a Sol alimento. Então corre, não perca tempo. Solnoparaíso.com.br. Compre os produtos da Sol. Cadastra até o dia 15 de outubro. Que eu tô te esperando na praia. Já tô de biquíni. Não, biquíni não. Compre os produtos da Sol.